Especial Semana do Halloween Ah, sério, amiga? Eu nem sabia disso. Mamãe! Ah, oi, meu amor. Olha o desenho que eu fiz de você e o papai. Aham, ficou muito bonito, filha. Ah, enfim, continuando, amiga. Menina, você viu o preço do arroz e fiquei boba. Olha o desenho que eu fiz. Ficou lindo, meu amor. Ah, querida, você pode ir mais pra lá? Ah, claro, papai. Ei, mamãe. Vamos brincar de casinha? E fazer vários desenhos? Mais tarde a mamãe vai passar no seu quarto, tá bom? Sério? Claro, meu amor. Obrigada, mamãe. Eba! Que? Não, amiga. Só era a Mari. Eba! A mamãe vai brincar comigo. E eu já vou separar os brinquedos. Pronto. Agora é só esperar a mamãe chegar. Tchoo tchoo! Ela já deve estar vindo, senhor gatinho. Que demora. Ela nem veio de novo. Bom dia, meu amor. Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Bom dia, querida. Ah, deu-me a hora. Eu tenho que ir. Tchau, amor. Tchauzinho, querida. Tchau, papai. Mãe. Sim, filha? Eu posso ter uma irmãzinha? Eu queria ter alguém pra brincar. Eu não tenho nenhum amigo na escola. Olha, filha. Ter um bebê e mantê-lo não é algo fácil. Precisa de muito planejamento, meu amor. Filha, você já tem uma casa tão grande e tantos brinquedos. Mas eu não tenho ninguém pra conver. Já deu desse assunto, Mari. Ah, ok. Já tá pronto. Você já pode vir comer. Vou me arrumar para o meu trabalho. Já, já, sua babá chega, como de costume. Tome seu café, se arrume e vá para a escola. Essa garota é muito estranha. Verdade, ela é muito quieta. Se lembra do dia que ela tentou se enturmar? Foi um completo desastre. Vamos, Mari. O carro está no estacionamento. Sim, Lucy. A Esquisito tá indo embora. Eu só queria ter alguém pra brincar. Ah, vou desenhar um pouco. Acabei. Você está mais colorida que um arco-íris. Eu queria que ela existisse de verdade. Assim, ela brincava comigo todos os dias. Você é real? Sou apenas fruto da sua imaginação. Mas podemos ser grandes amigas. Yeee! Posso escolher seu nome? Claro! Foi você que me criou. Seu nome será Jill. Eu amei o nome. Eu te amo, Jill. Olha só, querido. A Mari arranjou uma amiguinha imaginária. Os pais da Mari pensavam que a Jill era apenas uma amiga imaginária. Olha que gracinha, amor. E que sumiria quando a Mari crescesse. Mas a Mari foi crescendo. E sua amiga imaginária não sumiu. Querido, eu ando preocupada com a Mari. Por quê? Ela continua falando com aquela amiga imaginária. Eu já não sei mais o que fazer. Eu já tentei de tudo. Temos que levar isso para outras medidas. Tipo o quê? Uma consulta com o psiquiatra poderia ajudar. O que acha? Devemos tentar? É. Deveríamos tentar. E tem que ser o mais rápido possível. Tudo bem. Eu vou conversar com ela. Eu vou ligar para o hospício. Ok. Alô? Filha, eu posso entrar? Pode, mãe. Meu amor, com quem você estava conversando? Com a Jill, mãe. Filha, eu acho que você está doente. Nada disso é normal, filha. Você está vendo coisa. Você nunca tinha reclamado sobre eu ver a Jill. Meu amor, você era apenas uma criança. A Jill era para ser apenas uma amiguinha imaginária. Normal crianças pequenas terem amigos imaginários. Eu e o seu pai quase não demos atenção para você na infância. Quando você era pequena, nós achávamos que você tinha criado a Jill para não ficar solitária nessa casa enorme. Mas agora você já é uma moça, Mari. Você não é mais aquela criança solitária, filha. Você já tem a Bruna e o Gustavo como amigos. Você não devia mais estar vendo a Jill. A Jill é minha melhor amiga. Eu não vou abandoná-la. Filha, eu entendo que vocês eram amigas quando eram pequena. Mas já está na hora de esquecer a Jill. Não, nunca. Bem, sendo assim, não temos outra escolha. Vamos te internar em um hospício. O quê? Não, eu não quero ir. Você não nos deixou outra escolha. Eu já te levei em vários psicólogos. E mesmo assim, você não melhorou. Infelizmente, vamos tomar essa medida drástica. Por que isso, mãe? Por que está fazendo isso comigo? Entenda. Isso não é normal. Filha, você pode ter algum tipo de esquizofrenia. Eu juro que isso é para o seu melhor, meu amor. Eu sei o que é melhor pra mim. Mari, eu não quero discutir. O pessoal do hospício já está vindo te buscar. Isso é para o seu pé. Não, não pode ser. Eu sei estar ao seu lado, Mari. Conseguiu falar com ela? Sim, eu falei. Eu, eu sou uma péssima mãe. Não diga isso, querida. Estamos fazendo isso pelo bem dela. Tenho certeza que futuramente ela irá nos agradecer. Jura? Juro. Não, por favor. Deixe a minha amiga em paz. Me solta. Eu acho que hoje vou precisar fazer mais exames. Gil, suas cores. Mari, me desculpa. Pelo quê? Por tudo. Se você não tivesse me criado, você estaria livre agora. Você deveria se desfazer de mim. Com sua mãe, tudo isso. Gil, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não posso me desfazer de algo que me faz bem. Você me alegra todos os dias. Você é especial. E eu te amo no fundo do meu coração. Minha palhacinha. Senhorita Mari, me acompanhe, por favor. Vamos fazer os exames? Mary, você já está aqui há meses. E não conseguimos absolutamente nenhum resultado. Então vamos ter que ser mais rígidos nos exames e remédios. Vamos fazer uma radiografia. Por que está me amarrando? É necessário. Eu estou com medo, Gil. Não se preocupe. Estarei ao seu lado até o fim. Eu te amo, Gil. Também te amo, Mary. Parem, por favor. Parem o scanner. Isso está me assustando. Não vê que ela está sofrendo. Parem, por favor. Para de gritar, garota. Quem é você? Me responde. Depois desse dia, a Gil não era mais a mesma. Ela ficou fria e sem compaixão. Pois ela tinha acabado de perder a sua amiga e criadora. Mari. Minha filha. Minha filha. No enterro da Mari. Sua amiga estava lá. Já vê a Mari pela última vez. Todos pagarão. Lar do solar. Volto a vingar, Mary. Ora, ora. Quem é você? Prazer, Gil. Como? Não pode ser. Você é real. A Mari não estava louca. A Mari morreu. Por causa de vocês. Agora todos. Que vão pegar. Não, por favor. Eu imploro. Não, não me mate. Não, por favor. Eu suplico. Tarde demais. Amor. O que você fez? Quem é você, seu monstro? Meu nome. Dio. Por sua culpa, minha amiga morreu. E você pagará por isso. Agora só vale uma coisa. Olá, amigo. Por favor, sai daqui. Tenha piedade. Você teve piedade, Mary? Responda. Eu não tive. Então não traí de você. Papai? Gio matou todos. Que fizeram mal a Mari. Agora Gio caminha pelas cidades. Escrevendo com sangue nas paredes. Gio esteve aqui. Causando horror com seu parceiro. E aí, minha palhacinha? Bora lá? Jack risonho. Gio. Transcrição e Legendas Pedro Negri